E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem Tá sempre Alôzinho de aqui da ban Tô com o Luanzinho Lobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra ver